Vamos agora continuar para a segunda parte, que é conhecendo os montaegues em 2 minutos. É isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, salve-se quem puder. Estás pronta? Estou. Estás com os montaegues? Os montaegues. Exato, sim. Mas vamos lá. Conhece? Conhece? Não, este aqui já não é da minha altura. A gente explica-me assim, por geral, ela é do old K-pop, entretanto conseguiu fugir da onda. Desviou-se. Exatamente. E nunca mais soube disto. Eu peguei uma corda e peguei. Salve-se. Conseguiu salvar-se. Não sei como é possível. Salve-nos para ela, ela salvou. Obrigada. A ver se ela não volta para lá hoje. Em 3, 2, 1, montaegue-se. Vamos lá. Soul va a ser b dicha. Ele arrugou-se. Ah, você pode existir? Margarita, lá em 4, 30 sí, 20. 1, 2. Oxe a mão. Ah, Vai lá. calla tu será o quê? Uma me orangすió. Espa não é de longe nenhumaила sue. Olha lá em todoneo. Lorenco estava tecara lembrando. formado pela Startup Entertainment grupo é formado por sete integrantes que foram escolhidos no reality show chamado Numan C, onde apenas os melhores trainers debutariam em um novo grupo escolhidas as sete deudades, o grupo teve sua estreia com a música Três Pás em 13 de maio de 2015 caso nunca tenha ouvido essa música recomendo que não escute porque senão ficará com a maldição do Icaraconte já era essa que nunca mais sairá da sua cabeça o que é isso? os fans dos monstros chamam o bebê, onde em francês significa meu isso quer dizer que as fans são os bebês deles, agora falarei um pouco sobre os sete integrantes o líder do grupo tem essa carinha de bebê mas de bebê esse viado não tem nada é comprovado cientificamente que ele flutua enquanto dança minha vida, uma gazela, batata que ele golfou pôcomo 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 capítulo riso 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 ish riso 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 risd risa Eu sou o meu pai. Eu sou o meu pai. Que essa do livro? Não resiste ao macho. Impossível de resistir. Kim Jong-un. Filho perdido das Kardashian. Tem vários de Kylie Jenner. Pernas de Kendall Jenner. E poderosa que nem Kim Kardashian. Bônus e um gomames. Olha. Ai. Os vozes. A gente não consegue. Ok. Agora vocês conhecem Monsta Ads. Ah já está. Ah já está. Agora vocês conhecem Monsta Ads. Ah já está. Agora vocês conhecem o próximo. É a minha foto. É a minha foto. Eu nem sei. Eu nem consegui dizer nada. O potinho de idols. Olha, ela tem muitos, 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 muitos tuntuns, só vestes tuntuns de K-Idols. Olha, olha, eu fazia a coleção. Eu também. Eu vou criar uma comandinha. Eu acho que devias pôr uma. Sim, pôr uma comandinha. E ela quer entrar na feminina fora da outra vez, não é? Ah, do último camiseta. A gente também entra? A gente aprova? Não, eu não aprovo assim muito. Podem ficar com a camiseta, não me importo. O provável era que eles viessem em Portugal, mas isso é outro assunto. Então, muito obrigada por esperar o Suga no café. Café com o Suga é muito bom. Acho que é bom, porque eu não bebo café. Não, café não. Mas o Suga é muito... Hum, aqui vai para ti. Ah, sim, Suga, se quiseres vir a Portugal. Suga. Minha um guia, que me tenha... Esqueces que eu morro só no meio, mas não faz mal. Pronto, e não falem com estranho, só pacotes que estão juntando. Amém. Adeus. Beijinhos. Tchau. Tchau, tchau.